Fala WebDark! Neste vídeo vou apresentar para vocês aí 10 ferramentas que vai auxiliar no seu dia a dia para suas produções no YouTube. E como eu não gosto de enrolação, vamos direto então para o ponto direto para o vídeo. Então a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é só vocês virem nesse site aqui ó, thumbup.tv. O que faz este site galera? Você vai pegar a sua thumbnail, depois que estiver pronta aí, e vai jogar nesse espaço aqui. Vai colocar aqui a legenda no qual você vai colocar no seu vídeo né, que ficará aí na sua thumbnail. E ele vai nos mostrar aqui como que vai ser essa thumbnail, como que ela vai ser mostrada nos dispositivos pessoal. Isso aqui auxilia muito para vocês não fazerem thumbnail cortando pedaço galera. Às vezes você sobe a thumbnail, mas aí você não tem certeza absoluta que não tem nada cortando, não tem nada fora. Por exemplo, aqui está mostrando como seria no computador né, a legenda automática do CapCut. Ficou aqui embaixo como que vai aparecer também né, essa legenda. Do tamanho menor também né, como que ela vai ficar na Home Small. Lá no slide bar também pessoal, como que ela vai ser apresentada né. Então tem todos os tamanhos, tanto para computador, como também para celular galera. Olha só que fantástico. Se você não tem este site, já salva ele aí, porque ele é importantíssimo para você não postar aí thumbnail aí cortando pessoal. Isso aqui te mostra certinho né, às vezes também a legenda sua está muito grande, é que mostra como que ela vai aparecer para a pessoa. Às vezes você escreve muita coisa aqui, o mais importante fica de fora. Então é importantíssimo você colocar a legenda de forma que ela vai aparecer, pelo menos aí os pontos aí que você quer que chame mais atenção pessoal. Tem palavras-chave que tem que estar aparecendo na legenda, então com este site aqui você consegue ver isso aí nitidamente. Bacana demais? Então vamos para a próxima ferramenta. Esta outra ferramenta não menos importante né, é só vocês abrirem este site aqui acima. E vai carregar também uma thumb, o que faz essa ferramenta galera. Isto aqui, ela vai mostrar para a gente né, é como fosse o algoritmo do YouTube, do YouTube pessoal, desculpa. Se tiver algo aqui na sua thumbnail, que seja ofensivo, que seja alguma coisa aí que desrespeite as regras do YouTube, Vai aparecer aqui nesse gráfico abaixo pessoal, quanto mais próximo aqui do número 5, pior é né, o ideal está aqui de 4 para baixo. Então pode ver que essa thumbnail minha aqui está beleza né, eu poderia subir ela lá no YouTube, que não iria dar problema algum. Então toda vez que você for subir uma thumbnail, faça esse teste, para ver se tem alguma coisa aqui que está provocativo, Alguma coisa aqui que não está de acordo pessoal. Se tiver, ele vai chegar na legenda, vai ficar vermelho e aí você troca a sua thumbnail. Então se você ainda não tem este aplicativo, este site, já salva ele nos seus favoritos, Que vai te ajudar demais a não ter problemas aí com o YouTube. Às vezes você, algum vídeo seu não está sendo entregue, pode ser alguma coisa aí na sua thumbnail. Show demais! A próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês é essa aqui ó, Lestica.art. Galera, ela é fantástica. É mais uma geradora de imagens aí, dentre tantas outras, às vezes você está em alguma aí que já excedeu o uso. Essa ferramenta aqui também é muito boa para gerar imagens e para encontrar imagens aí no seu portfólio. Se você for gerar imagem, você vai vir aqui em gerar, né? Generate. Vai escolher aqui a proporção da sua imagem, né? Vamos supor que 1024x1024. Quantidade de imagens, vamos colocar 4 imagens. Vamos dar um prompt aqui. Uma Ferrari vermelha no meio do deserto, pessoal. E aqui seria o prompt negativo. E manda gerar. Eu gosto dessa ferramenta aqui porque ela gera muito rápido. Olha que fantástico, pessoal. Dá uma olhada nessa imagem dessa Ferrari. Sensacional! É muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Para salvar, só você vai vir aqui e salvar. Já salvou aqui, ó. Vou colocar lá na pasta. E aí é mais uma ferramenta ao qual vocês podem usufruir, pessoal. Ela é muito boa. A próxima ferramenta é uma ferramenta aí da Adobe, galera. Falou que Adobe é ferramenta aí de qualidade. Deixa eu vir aqui no início para mostrar desde o início, né? No caso aqui, pessoal, uma ferramenta aqui para a gente melhorar o áudio, galera. Vocês vão abrir aqui, ó. Podcast.adobe.com Vai vir nessa ferramenta aqui. E aqui você pode... Primeiro você tem que logar, né? Não tiver logado, né? Vou logar aqui com a minha conta do Google. Muito bem. E aqui eu só pego e arrasto um áudio, pessoal. Este áudio aqui já está bom, mas se for um áudio aí que está com um chiado, que tem algum zumbido, alguma coisa aí no fundo do áudio, ele limpa tudo, galera. Essa ferramenta aqui é fantástica para tratamento de áudio. Recomendo muito, pessoal. Muito mesmo. Então, galera, aqui é o áudio, né? Aqui, se eu clicar em download, ele já vai baixar esse áudio. Se eu desmarcar aqui, ele vai mostrar como que era antes. Senhor meu Deus, hoje compareço diante de Ti em busca de um milagre. Tu és o Deus de infinitas possibilidades. Viu como que do outro ele está mais abafado e a voz está saindo assim, meio que uma tonalidade explosiva? Quando eu ativo aqui, fica tudo normal, pessoal. Ele equaliza tudo. Então, essa ferramenta aqui também salva esse site, que ele ajuda demais, principalmente se você não tem um bom microfone aí. Show demais? Então, vamos para a próxima ferramenta. Essa ferramenta da NVIDIA, pessoal, é uma ferramenta aí também de inteligência artificial, né? Esse Stable Diffusion XL aqui, nós vamos trabalhar com ele. É uma ferramenta aí também para poder gerar imagens, galera. Mas ele gera imagens muito rápido. Eu vou colar aquele mesmo prompt que eu tinha salvo, que você também tem a opção do prompt negativo. Então, é mais uma ferramenta aí de geração de imagens, galera. Olha só a rapidez com o qual aqui ele faz aqui. Olha só, pessoal, que fantástico. Vou colocar aqui em 7. Melhorar um pouquinho aqui para nós. 70. E aqui eu vou colocar 4. Você pega essa ferrada aqui de frente. Olha que show, galera. Você está doido? Olha que bacana. Olha o zoom. Então, é mais uma possibilidade aí de ferramenta de inteligência artificial para gerar imagens. Agora, a ferramenta, pessoal, que eu vou falar com vocês a verdade. E eu não fico sem essa ferramenta do Picoish. Essa ferramenta aqui é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas aí para quem trabalha com edição, principalmente, pessoal. Essa ferramenta aqui, nós temos aqui a opção de remover fundo. Só que aqui ele remove o fundo sem perder a qualidade. A gente tem o Remove BG. Vocês fazem alguma coisa pelo Remove BG, mas tem que ter em mente que ele perde muita qualidade. Nesse site aqui, não. Você não perde nada de qualidade. Vou mostrar aqui para vocês como que ele recorta a imagem fácil. Então, entra no site. Vem aqui em Remove Background. Pega a imagem. Arrasta e solta. E nós já vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Eu vou remover a imagem e vou tratar ela também. Olha só, pessoal. Que fantástico. Download para a gente baixar essa imagem. E agora a gente vai melhorar essa imagem. Nessa mesma ferramenta. A gente vai clicar aqui no menu. Vai vir aqui, ó. Ferramenta para o rosto. Vocês vão ver como que vai melhorar a metadeza dessa imagem. Olha, pessoal. Que fantástico. Olha a barba. Dá um download. Olha, pessoal. Olha a barba. Essa aqui é antiga. Olha como que não está dando nem para ver direito o rosto. Olha a nova. Fantástico, não é? Agora, nós também temos aqui uma opção de colorir foto, pessoal. Olha que fantástico essa opção aqui. Vou pegar uma foto aqui preta e branca. Olha que sensacional. Você tem uma foto preta e branca aí. Quer colorir ela? Olha isso aqui, pessoal. Que fantástico. Show de bola, não é? Não vou salvar aqui, não. Vocês já entenderam como que salva. Agora, a próxima ferramenta, pessoal. Essa ferramenta aqui, às vezes você vai pegar uma imagem na internet. Está com alguma marcação de marca d'água, galera. E com essa ferramenta, a gente consegue retirar essa marcação. Então, você vai vir aqui, neste site. Waitermaker.remove.io Aí, você vai pegar a sua imagem. Pode ver que essa imagem aqui está com marca d'água. Agora, nós vamos eliminar essa marca d'água. Só pega, arrasta e solta. Aguarda aí processar a imagem. Já era, pessoal. Já não tem mais marca d'água. Dá uma olhada. Já era a marca d'água. Sumiu. Imagem antiga, imagem nova. Essa ferramenta aqui é fantástica. Agora, galera. Para quem gosta de fazer um meme, pessoal. Uma ferramenta de gerar meme pela internet, galera. Você vai abrir o site aqui. Vai startar na Start for Free. E vai abrir aqui. É aqui que você vai dar o nome, por exemplo. Mandei aqui gerar para o Neymar. Aí, ele gerou alguns membros aqui do Neymar. Quando você cai sozinho, é fazer com que pareça um pênalti. Parabéns. Você acabou de conseguir um mergulho digno de um Oscar na Copa do Mundo. É, gente. É cada coisa que o pessoal inventa. Cristiano Ronaldo. Vamos ver o que vai gerar de fala aqui para o Cristiano Ronaldo. De meme. Para quem tem um canal neste estilo. Quando você finalmente marca o gol da vitória no último minuto de jogo. Cristiano Ronaldo é mestre para fazer isso, né? Quando você marca um head trick. E ainda tem uma confiança atraente e segura para o cabelo. Então, pessoal. É uma ferramenta de gerar meme automático. Para quem tem um canal neste estilo, vale a pena. Agora, essa ferramenta aqui é outra ferramenta que eu gosto bastante, galera. Leia Pix. Isso aqui para dar vida às imagens, pessoal. Essa ferramenta aqui é fantástica. Você vai logar com sua conta aí também do Gmail. Vai vir aqui mandar fazer upload. E vai dar vida a uma imagem. Por exemplo, essa imagem do Messi. Olha que fantástico, galera. E aqui você controla, né? Quanto menos segundos, mais rápido vai ser. Deixo seis segundos aí que eu fico um vídeo um pouquinho maior. E aqui você vem salvar. Aí você escolhe aqui MP4. E tem a última ferramenta aí, pessoal. Fica ligado que a última ferramenta é a melhor de todas. Tudo bem. Já salvou aqui o nosso Messi. Agora está em vídeo. Essa ferramenta também é muito boa. Para você não ficar com imagem estática aí no seu canal. E agora vamos para mim aí uma das ferramentas. Que é essa ferramenta aqui, ó. Essa extensão para o Google Chrome. Você vai aí nas extensões do Google Chrome. É só você ir no YouTube aí e pesquisar por extensão do Google Chrome. No primeiro link você vai abrir. Vai abrir esta página aqui. E você vai pesquisar aqui, ó. Image Sysize, né? Imagem, procurar imagem grande. E aí você vai clicar aqui, ó. Nesse primeiro aqui, ó. Usar no Chrome. Só que antes de eu instalar ele, eu vou mostrar para vocês a diferença. Vai vir aqui, ó. Procura aqui, por exemplo. Cristiano Ronaldo. Vão entender o que eu estou falando. Na hora que você for vir aqui em imagens, ferramentas, tamanho de imagens, resolução, pessoal. Isso aqui nada mais é do que resolução de imagem. Quanto maior, mais a resolução vai ter imagem. Aqui vocês estão vendo que só tem a opção de médio, grande e íncone. Na hora que eu instalar aquela extensão, vocês vão ver aqui a qualidade de imagem que vai liberar para nós, pessoal. Vocês vão pegar a imagem aqui até de 40 MB. Então você vai vir aqui, usar no Chrome. Adicionar a extensão. Você vem aqui, ó. Aqui no cantinho, fixa ela. E agora, meu amigo. Na hora que a gente for pesquisar no Chrome agora, olha a diferença. Ferramentas. Olha aqui, a gente tem imagem de até 70 MB, pessoal. Isso aqui é coisa absurda. Absurda. Olha aqui, 8 mil pixels por 5 mil pixels. Está demorando até para abrir a imagem. Vou salvar aqui só para vocês verem. Essa ferramenta aqui já merece o seu like e sua inscrição, pessoal. Essa ferramenta é top demais. Olha a resolução dessa imagem. Esquece. Esquece. Ó. Essa ferramenta aqui, pessoal, é ferramenta de custo pago, tá, galera? Totalmente gratuita aí para vocês. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e deixe o seu like. No card acima tem aí uma imagem, pessoal, um card aí falando aí do último vídeo, onde eu ensino aí a você usar uma ferramenta de inteligência artificial que faz a boca se mexer, pessoal, né? Você cria aí um avatar falante 100% gratuito e sem limite de uso. Show demais! Valeu, galera! Até o próximo vídeo!